Olá, internautas brasileiros, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o último da série, né? As regiões do estado do... As regiões do Brasil, né? Que estão concorrendo ao título de Miss Brasil 2021, né? Nós estamos, nesses vídeos aí, conhecendo as candidatas E hoje chegou a nossa vez, né? Eu sou nordestino, sou cearense Chegou a vez da nossa região, região nordeste Região grande, né? O nordeste praticamente é um país, né? Então eu deixei o nordeste por último Porque são mais estados, né? Ao todo são nove estados Eu vou ver se eu lembro ainda, né? Os nomes dos estados Porque a gente sabe que são nove Mas aí às vezes dá o branco Então vamos lá Vamos começar pelo alfabeto, né? Pela ordem alfabética, aliás Até para não esquecer Então vamos lá Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte E Sergipe São nove estados Então, né? Vamos conhecer as concorrentes Todo mundo sabe Não é segredo que No Nordeste Precisamente aqui no estado Ceará Tem uma fortíssima candidata Ninguém sabe se vai ganhar Mas é uma fortíssima candidata ao título Com certeza vai estar entre as cinco Em top 5 Mas antes disso Roda a vinheta Brasil Brasil Rio Grande do Norte 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 Brasil! A CIDADE NO BRASIL 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 Brasil! Música Brasil! Música Brasil! Música 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 Brasil! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL